Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Depois de passarmos por um boom de preços em 2020, hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que devemos esperar dos preços das commodities para os próximos anos? Acompanhe com a gente. Em 2020, conforme o Índice de Comodities Brasil, apurado pelo Banco Central, as commodities de forma geral aumentaram, especificamente no ano de 2020, mais de 28%. E se nós olharmos especificamente para commodities metálicas, elas aumentaram mais de 54% e as commodities agrícolas aumentaram próximo à média do próprio Índice de Comodities, algo como 28% apenas em 2020. Uma primeira discussão que nós vamos fazer aqui é justamente responder, mas afinal, o que justifica esta elevação de preços? e que muitos de nós sentimos justamente no bolso, quando olhamos na gôndola do supermercado, alimentos e algumas commodities muito mais caras. Um primeiro ponto que explica este boom das commodities vem de uma demanda global robusta, ou seja, de uma demanda muito forte vinda por commodities, em especial proveniente da China. Quando eu falo da China especificamente, é interessante comentar que a China tem demandado dois tipos de commodities por vetores diferentes. Primeiro, quando nós olhamos para commodities metálicas, nós aqui estamos olhando para um vetor de intenso crescimento e investimento em infraestrutura na China, até mesmo no mercado imobiliário, como uma forma utilizada pelo governo para a recuperação da atividade no pós-pandemia. O segundo vem de commodities agrícolas. A China sofreu com a peste suína africana, tendo praticamente dizimado o seu rebanho de suínos. E na recomposição deste rebanho, demanda-se muitos alimentos, em especial grãos, milho e soja. Portanto, a China tem sido uma grande demandante de commodities, tanto metálicas quanto agrícolas. Além dessa forte demanda, proveniente em especial da China, outros dois fatores estão contribuindo para o aumento do preço das commodities. Primeiro, restrições de oferta. Vamos olhar especificamente para o que nós estamos observando hoje na economia brasileira. Estamos tendo uma crise hídrica severa, especificamente no mês de julho, e tivemos alguns cenários de geada. Olha só, se não chove e, além disso, tem geada, isso implica em queda de produção para o agronegócio. Portanto, setores como café, milho e cana-de-açúcar estão tendo aumentos de preços porque nós estamos tendo restrição de oferta, uma queda de produção. Ou seja, eu tenho um deslocamento para baixo da minha curva de oferta de algumas commodities agrícolas. Então, veja o cenário. Aumento de demanda e queda de oferta. Isso tem levado a um aumento substancial do preço das commodities. Primeiro ponto que comentei, além da demanda chinesa, vem justamente de restrições da oferta. E o segundo argumento é de uma elevada liquidez mundial. Fruto dos estímulos fiscais e monetários mundo afora, dado pelos governos, como forma de estimular a economia no pós-pandemia, fruto de todo este estímulo financeiro, nós estamos tendo uma pequena onda inflacionária. Desta forma, muitos fundos mantêm posição comprada em commodities. Bom, pessoal, nós entendemos o seguinte, as causas que levaram a esse boom nos preços das commodities. Mas a pergunta que fica agora é a seguinte, o que devemos esperar destes preços daqui para frente? Quando digo daqui para frente, entenda 2022 em diante. O que nós teremos certamente será um arrefecimento, uma redução nos preços das commodities a partir de 2022, em função de três vetores que eu vou comentar com vocês. Primeiro, no caso das commodities metálicas, nós deveremos ter uma desaceleração do crescimento chinês e, consequentemente, da demanda proveniente da China, o que tende a arrefecer essa pressão proveniente da demanda chinesa. Segundo ponto, no caso das commodities agrícolas, nós precisamos entender a seguinte situação. Quando os preços são extremamente remuneratórios, como nós estamos vendo agora, eu tenho uma cultura rentável. Isso estimula produtores a expandirem área, a adquirirem novas tecnologias, a expandir a sua produção. Excetuando qualquer problema de clima que venha pela frente, isso trará um aumento de oferta. Aumento de oferta leva, por sua vez, à redução de preços. Então, é natural que esse boom de preços, neste momento, leve, num segundo momento, à expansão de produção. Afinal, o produtor, à medida que vê aumento de preços, tende a aumentar a sua produção. Consequentemente, num segundo momento, isso levará a uma redução para um novo preço de equilíbrio mais baixo. E terceiro aspecto, com o avanço da vacinação e a liberação e a volta à normalidade das economias, nós teremos uma migração do consumo, que se concentrou fortemente em bens, indo efetivamente para serviços. Além destes três vetores que eu comentei com vocês, o governo chinês tem atuado fortemente para tentar conter esta alta do preço das commodities, em especial dos componentes especulativos. Quando digo que o governo chinês tem tentado atuar para reduzir a especulação de commodities, ele tem feito leilões de metais básicos, também comercializando especificamente estoques estratégicos e até mesmo realizando restrições financeiras. Portanto, pessoal, tudo indica que a partir de 2022, os preços das commodities tenderão a se arrefecer. Fruto de alguns cenários que comentei com vocês. Primeiro, fortalecimento do dólar, que eu já falo mais sobre ele. Segundo, redução do dinamismo e da velocidade de crescimento da China. E terceiro, aumento da oferta, afinal esses preços vão estimular a entrada de novos players. Certamente, tudo isso trará um alívio para a cotação das commodities no médio e longo prazo. Antes da gente fechar, quero só comentar. Quando eu tenho um fortalecimento do dólar, os preços das commodities caem. Ou seja, há uma correlação negativa entre dólar e preço das commodities. Essa era uma das últimas variáveis que nós precisávamos comentar aqui. Portanto, pessoal, essa foi a nossa discussão de hoje. Depois, é claro, de todo este cenário de aumento de preços, a partir de 2022, é claro, mantido-se tudo o que nós comentamos aqui, certamente teremos um alívio do preço das commodities. Ah, peraí, se você quer saber mais sobre a questão das commodities e entender algumas especificidades, eu tenho outro vídeo no canal onde eu respondo a seguinte pergunta. Será que nós estamos vivendo um novo super ciclo de commodities? Se você quiser acompanhar, clique no card que está aparecendo aqui para vocês. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.